de Ciências e Ética na sexta, tá? Porque vocês sabem que na sexta não vai ter aula, né? Lembrem disso. Na sexta nós não teremos aula por conta do nosso planejamento, tá? Eu tô sempre aqui, desde segunda-feira que eu tô avisando, né? Justamente pra que não esqueçam, tá bom? E... na outra semana, né? A gente vai ver... Porque, assim, se a gente tivesse aula na sexta, nós iríamos ver, né? Os nossos dois conteúdos de Ética, tá? Que tá faltando, né? Mas, assim, a gente vê isso na outra semana, podemos ver um na quarta, né? E outro na sexta, vai depender de como a gente trabalhar, tá bom? Então, não tem problema, certo? Vai dar certo. Nós ainda temos a próxima semana de aula, tá bom? Mas vamos ter revisão, certa, que vamos corrigir atividades que vai ficar, né? Vamos falar um pouco sobre os conteúdos e, na sequência, a gente vê, né? Como é que a gente faz pra revisar aí os nossos... O quê? ...conteúdos, né? Porque nós só temos a outra semana, tá bom? Ok? O quê? Oi! A internet tá legal, né? Não. Não tá legal. A internet não tá legal, gente. Desde ontem, que ela tá falhando direto, certo? Eu não sei. Pra quem usa a mesma que eu, não sei se tá... Eu não sei mais nem o que é que eu faço, porque... A sorte não está do nosso lado. Tia. A internet da FGTEC? Não. Já usei a FGTEC, já usei... Já usei hoje, já usei um bocado de internet. A minha agora é em Nova Net. Certo? Ela... Tem dia que ela tá legal, tem dia que ela não tá... É, tia, a minha também, tia. Minha em Nova Net, aí fica travando direto. Exatamente. Celular não conecta, tem dia que não conecta, e assim vai. Mas, enfim, né? Enquanto a gente tá conseguindo falar, né? Vai travar um pouquinho, mas vai dar certo. Tá bom? Vamos lá. Ver aqui o que é que tem pra gente hoje. Hoje nós temos o nosso último conteúdo pra ver, certo? que vai falar sobre a pele. Tá? Passei na semana passada. Página 197 até a 199... Até a 200, não foi, gente? Eu terminei um dia, eu perdi um pouquinho. Pois é. Eu também terminei todo dia. Pouca é a de hoje, né? Mas vai dar certo. Bom, vamos lá. É... Página 197. A gente começa, né? O nosso conteúdo hoje, como é o último. A gente tem hoje, temos também a outra semana pra poder rever, né? Então, dá certo, tá bom? Não precisa nem a gente se preocupar que tudo dá certo. Tá? Vamos lá. Página 197 do livro de ciências pra fazermos a correção. Os conteúdos é porque são um pouquinho extensos, tá? Mas vai dar certo. Tá? 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 Eu vou digitar aqui as questões, certo? E eu necessito pra não misturar, né? Com o que eu vou colocar, vocês estão colocando, que eu tô vendo que não tá saindo nada legal. Só ok. palavras que não estão encaixadas no nosso dia a dia. Tá bom? Ok? Pronto. Então, parou aí. Ninguém digita mais. só quando a dia terminar que vocês forem digitar a frequência, tá bom? Ok. Questão 1. Ele deu A e B na questão 1, tá? Sobre o sistema imunitário, responda. A. Qual é a principal... Qual sua principal função? Sistema imunitário. É responsável Pela proteção do corpo Contra substâncias Ou micro-organismos que possam causar doenças. Tia Eu posso falar a minha resposta? Rapidinho, tá? Eu coloquei... O sistema imunológico é a anteproteção do nosso corpo contra infecções. O imune é formado por diferentes células, tecidos, órgãos e moléculas. Nesse sistema, temos estruturas individualizadas, como o baço e os linfonos, e células livres, como o leucóspio. Certo. Pronto. B. Quais são os principais órgãos que o compõem, né? Que compõem o sistema imunitário? Seus principais órgãos são o timo e a medula óssea, tá? Esses são os principais órgãos, né? Do sistema imunitário, que é o timo e a medula óssea. Esse aí não tem como nem colocar a resposta diferente. Tem que ser isso aí, tá? Ah, tia, eu coloquei só timo e medula óssea. Não tem problema. Precisa nem escrever isso tudo, não. Porque aqui no meu livro ele dá dessa maneira, tá? Questão 2. Na questão 2, ele pediu para vocês organizarem a afirmativa, né? E depois escrever abaixo. Então, fica assim. O sistema imunitário é formado por estruturas e células de defesa entre as quais se destacam os glóbulos branco. É dessa maneira que fica a frase, certo? O sistema imunitário é formado por estruturas de células de defesa vírgula entre as quais se destacam os glóbulos brancos. Ok? Questão 3. Na questão 3, gente, ele pediu para vocês numerarem corretamente, tá? Do jeito que está aí, né? Um, glóbulos brancos. Dois, medula óssea. E três, timo. Certo? Ô, tia. Ô, tia. É que aqui na 3, aqui na 3 tem glóbulos brancos, medula óssea e timo. Mas só que quando dá para colocar aqui naqueles quadradinhos de baixo, tem quatro. Pronto. É porque tem dois iguais. Vamos lá. Primeiro quadrinho. Defendem o corpo dos agentes invasores. Número 1, certo? Glóbulos brancos. Segundo quadrinho. É um órgão que abriga alguns glóbulos brancos até eles amadurecerem e ficarem prontos para defender o corpo. Três, timo. Terceiro quadrinho. São células que atuam no sistema imunitário. 1, certo? 1 vai se repetir aí, tá? Que é os glóbulos brancos. E o último quadrinho. Local. Aí tem loncal, né? Não sei se no livro de vocês também está errado. Local onde são produzidos os glóbulos brancos. 2, certo? Que é a medula óssea, tá? Então fica 1, 3, 1, 2. Ok? O 1, ele se repete duas vezes. Tá? Vamos para a questão 4. A questão 4, gente, ela é um pouquinho imensa aqui no meu livro. Vocês não têm noção. Mas, eu vou só fazer uma leitura para vocês porque é uma resposta pessoal, tá? 4, explique com suas próprias palavras o que é inflamação. Certo? A inflamação, gente, ela é uma alteração. eu vou colocar aqui só. Pior que de qualquer maneira eu tenho que colocar, certo? Tia, eu posso falar, minha irmã? Pode. Fala aí rapidinho enquanto eu vou digitando aqui. É uma inflamação na garganta que deixa a garganta vermelha, que deixa você quase sem voz. Mas, a inflamação, ele não está, ele está falando da inflamação geral, não é a inflamação apenas na garganta. E é uma das partes, né, que provoca inflamação, certo? Ô, tia, posso falar? Uhum. A inflamação é uma resposta à infecção ou lesão tessitual que ocorre para erradicar micro-organismo ou agentes irritantes para... Eu não estou ouvindo. Travou a internet! Travou a internet! Travou a internet! Travou tudo! Pronto, vou colocar a minha resposta aí e não vou nem colocar tudo que tem aqui, porque é muito grande, tá? Certo? Vamos para a questão 5. Gente, eu estou indo rápido, né, por conta do conteúdo, tá? Espero que vocês entendam, tá bom? Questão 5. Rede de vasos que faz parte do sistema imunitário e também se relaciona com as funções de proteção de defesa de defesa, né, e defesa, né, com as funções de proteção e defesa. É o quê? O sistema... Peraí. O que é o sistema agora? sistema linfático. Sistema linfático, tá? Porque deu uma mexidazinha aqui no meu Google Meet. Certo? Questão 6. Na questão 6, ele deu A e B, né? Escreva a função de barreiras físicas e químicas e depois cite exemplos. Vai ser bem rápido. Vai ser bem rápido, tá? Ah, barreiras físicas. Revestem e impedem a entrada de agentes de agentes externos em nosso corpo. Em nosso corpo. Em nosso corpo e nossos órgãos. vírgula. São exemplos. Pele e mucosas. Vocês estão escrevendo no chat, gente. A resposta é da 5 que eu já coloquei aí. É o sistema linfático. Eu não entendi o motivo do 198 aí que o Eduardo colocou, mas tudo bem. B. Tia, ele botou dizendo a página. Mas aí ninguém está perguntando a página, né? Ô, Tia. Eu já falei. Ô, Tia, posso falar a resposta das 6? Pode, Ashley. Fala aí, amor. Eu vou falar as duas, tá? Uhum. Barreiras físicas. Essas barreiras são compostas por barreiras físicas. São responsáveis por impedir que o micro-organismo consiga atingir regiões mais internas representadas pelos tecidos e assim impedir o desenvolvimento de doenças. O que eu posso falar? Barreira química. Barreira química é caracterizada por enzimas presentes na saliva, lágrimas e secreções nasais. Os ácidos graxos presentes no só e suco gástrico impedem que os micro-organismos consigam atingir regiões alvo para desencadear doenças por possuírem pH ácido. Ok. Ô, tia. Oi. Eu posso ler as boas de 76? Pode sim. Na A, eu coloquei defesa do organismo. Exemplos. A pele e as mucosas. Na B, barreiras químicas. defesa do organismo. Exemplos. O suor, a inflamação, os músculos gástricos, a lágrima, a saliva e etc. Muito bem. Ótimo. Viu? Tá certíssima a resposta de vocês. Viu, gente? Ok? Gente, na questão 7 era para vocês fazerem uma pesquisa e descrever no caderno a importância do aleitamento materno para o sistema imunológico do bebê. Nós sabemos que o leite materno, ou seja, que a mama é importantíssimo para o bebê. Por quê? Desde o momento em que ele nasce, certo? Tem aquele liquidozinho que sai da mama, que não é basicamente um leite, é um liquidozinho amarelado, certo? Que é o chamado colosso. Aquele dali é onde está a vitamina, certo? Que a criança vai começar a ter. Tem crianças que não tem. Por quê? Porque tem mãe que não consegue fazer o ato da mama, certo? Mas aquilo ali é importantíssimo para o crescimento e para o desenvolvimento de cada criança, certo? Tia, posso falar? Ó, é porque assim, Ashley, já são 8h20, amor, e a tia tem que terminar de corrigir, né, para poder começar o conteúdo, tá? Então, assim, eu vou fazer o quê? Não vou mais nem colocar as respostas. Infelizmente, o nosso tempo é curto, gente, tá? E eu não vou mais nem colocar as respostas, eu vou só falar aqui as respostas e vocês conferem aí com a de vocês, tá bom? Porque a gente perde muito tempo digitando. Questão 8. Faça uma pesquisa em livros e na internet e explique como o sistema imunitário age quando é atacado por um mesmo agente externo, como a gripe, por exemplo, né? O sistema imunológico, gente, ele é capaz de memorizar, né, o anticorpo utilizado para combater cada agente externo. Assim, quando o corpo é novamente atacado pelo mesmo agente externo, o sistema imunológico age muito mais rapidamente. 9. Escreva sobre as partes do corpo humano que atuam em sua proteção. Né? A criança, é, que o corpo humano, ele tem, a criança percebe, né, que o corpo humano tem diversos sistemas, né, órgãos e células que atuam em sua proteção e defesa contra agentes externos que podem causar dano à saúde. 10. Fale sobre as defesas do organismo e dê exemplos de cada uma. A, defesas naturais, são aquelas produzidas pelo próprio organismo, por exemplo, osso, sistema imunitário, pele, saliva, suor, sucos gástricos, glóbulos brancos e etc. B, defesas artificiais, são as que não são produzidas pelo organismo, que por exemplo, é medicamentos, vacinas e soros. 11. Como a saliva impede o desenvolvimento de agentes patológicos? Ela contém substâncias que matam bactérias e impedem o desenvolvimento dos agentes patológicos, tá? Página 200, tá? A questão 12, ela é pessoal, tá? Na 13, analise a cena e responda as questões a seguir. A, a forma de defesa artificial mostrada acima é composta de, aí vocês marcam aí o quadrinho do micro-organismo, tá? B, como a vacina protege o nosso organismo de doenças? Quando uma pessoa é vacinada, recebe micro-organismos mortos ou inativos, né? Antígenos, causadores das doenças que são capazes de fazer com que o corpo adquira a imunidade. eles agem estimulando o sistema imunitário a produzir e memorizar anticorpos capazes de agir contra as doenças, antes mesmo de a pessoa apresentá-las. Na verdade, trata-se de uma forma de prevenção da doença. São questões muito grandes, né, gente? Infelizmente, eu tive que ir um pouquinho rápido, né, por conta do nosso tempo, porque isso aqui é pra gente fazer, né, aquela, toda aquela mastigação como eu falo pra vocês, mas, assim, como sexta-feira não tem aula, eu preciso, né, dar início nesse conteúdo sobre a pele, que é um pouquinho extenso, tá? Se a gente não conseguir ver hoje, a gente vê na próxima semana que ainda temos a outra semana de aula, certo? Vamos lá. Página 21, nós vamos falar sobre a pele, certo, gente? Nós sabemos que a nossa pele, ela tem três camadas, a epiderme, que é a primeira camada, certo? Essa camadazinha aqui, a derme, que é a camada logo abaixo da epiderme, certo? E a hipoderme, que é a última camada, é a camada mais profunda, que é aquela que não contém, que é aquela que absorve as gorduras, aonde é guardada as gorduras, certo? Então, a pele, ela tem três, três camadas, certo? Alonso, não vai ter aula na sexta-feira, certo? Por conta do nosso planejamento, tá? Na outra sexta-feira que tem aula, na outra semana tem aula, tá? Aí, segunda-feira não vai ter planejamento, não? Não, o planejamento é sexta-feira, viu? Eu já avisei aqui, dia 27. Vamos lá. Função de proteção e defesa. A pele, ela reveste a superfície do corpo e é o principal órgão do tato. Claro, a gente tem contato, né, com o tato. A pele é o maior e mais pesado do órgão existente no nosso corpo. O órgão maior que existe no nosso corpo é a pele, tá, gente? Porque ela, né, faz a composição do nosso corpo todinho. Sua importância está ligada a alguns processos citados abaixo. Temos aqui três processos. Produzir a vitamina D, certo? Isto, quando está exposta a radiação benéfica do sol. Bom, quando a gente tem aquela, digamos que, o contato, né, com aquele sol, certo? A vitamina D, né, dizem que o sol é vitamina D, certo? Ela atua, né, quando a gente está exposta ao sol. dificultar a entrada de micro-organismos para micro-organismos patogênicos no organismo. E evitar a perda excessiva de água, que é o quê? A desidratação. Existe a desidratação? Existe, né, quando as pessoas, elas não têm, né, a quantidade de líquido suficiente no corpo, tá? A conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados tornou-se possível, entre outras coisas, a partir do isolamento e da proteção do corpo, né, e também de mecanismos de relação do ser vivo com o meio. A pele, gente, ela é o órgão responsável pelas sensações táteis, né, em relação ao táteis. Apresenta diferentes tipos de sensor que registram e informam ao ser vivo variações de temperatura, ou seja, calor ou frio e pressão, toques, choques e pancadas. A pele é ainda um importante órgão de defesa, né, contra diversos tipos de agente infeccioso, certo? Ela age, né, atua também como um processo de defesa, tá? Para proteger o nosso corpo dos invasores, né, entra em ação o sistema o quê? Imunitário, que foi o que a gente já viu. A gente precisa ter uma imunidade alta para que o nosso corpo atue, né, contra aqueles micro-organismos invasores, né? E a pele, certo? Ambos estabelecem mecanismos, né, que evitam que agentes causem infecções ou agressões que prejudicam o funcionamento do nosso organismo. Gente, é... Eu tô aqui, eu me atrapalho toda, eu me atrapalho toda com esse tipo de conversa no chat. vai terminar o ano e vocês com essa... com esse negócio aí que eu não tô nem entendendo o que é esse... Broke, sei lá, o que é isso? Infelizmente, isso não faz parte da aula, gente. Pelo amor de Deus, eu me atrapalho. E é o que faz vídeo de jogo na internet. E o que é que tem a ver, gente, pelo amor de Deus? Gente, essas mensagenzinhas subindo, às vezes eu fico olhando, pensando que é alguma coisa interessante. Aí foge totalmente do foco do que eu tô falando, eu me atrapalho todinha. Porque eu não vejo o que é coisa necessária. Desde o início da aula, eu já tava olhando aqui as conversas, tem coisa que eu... Eu não sei nem o que é. Eu prefiro nem comentar, porque tem coisa até que desnecessária. quanto mais a gente fala, vai terminar o ano e vocês com essa mesma coisa. Isso só demonstra a atenção de vocês que é grande. Aí já são 8h28, já são 8h28 praticamente. Eu tô falando rápido, tô, mas por quê? Por conta do nosso tempo que é curto. Aí acaba que atrapalhando uma coisa que não tem nada a ver. O que é que tem a ver coisa de internet com o jogo, com não sei o que é com isso aí? O chat, gente, ficou pra dúvidas, pra vocês enviarem a chamada, certo? Não ficou pra esse tipo de coisa, não? Começou as aulas remotas, eu sempre falo sobre isso. Tinha história de Pokémon, tinha história de jogo de extraterrestre de tudo no mundo, certo? Infelizmente, não é assim que funciona. Aí acaba que a gente tendo que ser um pouco grossa com vocês por conta disso. Eu falo com vocês dessa maneira aqui, mas eu passo o dia todinho com aquilo na minha mente. Porque eu não gosto de falar com ninguém assim, certo? Porque de jeito que eu não quero que ninguém fale grosso comigo, eu não quero que ninguém, eu não quero falar grosso com ninguém, mas infelizmente às vezes é necessário. Porque eu tô aqui, né, fazendo o meu papel, dando aula, eu já perdi todo o foco da aula. Eu tô aqui fazendo o meu papel, passando os meus conhecimentos pra vocês, né, a gente lê no livro, explica, e acabou que perde o foco, porque vocês não estão prestando atenção. estão vendo coisa de internet, como é que tá prestando atenção no que eu tô falando? Mas é isso aí. Não vai dar pra gente ver o conteúdo do hoje, né, porque só foi o início, certo? Não vai dar. Mas vocês vão ter que fazer as atividades, né, página 207 e dar 208. Na próxima aula, a gente vai corrigir as atividades e eu vou explicar o conteúdo, certo? Porque aqui eu não consegui fazer o que eu tinha planejado, certo? Certo que os conteúdos, as atividades também eram imensas, certo? Mas atrapalhando também não dá, né, gente? Pronto, vocês vão fazer as atividades sempre é pra vocês pesquisarem no texto, né, vocês dêem uma lida no texto em casa pra poder responder as atividades, certo? Quando for na próxima aula, na quarta-feira, né, aula de ciências, eu vou explicar o conteúdo pra vocês, a gente corrige e explica o conteúdo. Nós ainda temos duas aulas, certo? Na quarta e na sexta. Pode falar, João Pedro. Tia, eu vou fazer as tarefas, mas pra enviar não tá dando certo. Pois é, é verdade. eu já fiz uma limpeza lá na minha caixa de entradas, certo? E mesmo assim, tem muitas queixas mesmo, viu, João Pedro? Nem todo mundo tá conseguindo. Aliás, eu acho que ninguém tá conseguindo enviar, certo? Mas é justamente por isso. Eu já limpei, já apaguei, acho que mais da metade das atividades, quase todas, e vocês não tão conseguindo enviar. Mas, assim, já tá nos finalmente, claro, eu sei que vocês falam, então, não precisa se preocupar, tá bom? A tia sabe que você tá fazendo, tá bom? Ok? Pronto, gente, já são 8h31, tá? Obrigada, tia. Nada, meu amor. Já são 8h31, certo? A gente vai agora pro intervalozinho, daqui a pouco vocês estarão de volta. Tchau, tia. Vou colocar de cidade lá no Google Sala de Aula, tá bom? Tchau, até amanhã com a nossa aula de oficina de negócio. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. 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 Tchau, tia.